Com o FNAC e Dacia, o extremamente desagradável. Extremamente desagradável, extremamente desagradável, extremamente desagradável, extremamente desagradável. Que barulheira do microfone ali, panguinho. E hoje vamos falar de uma telenovela portuguesa que se passa em Trás-os-Montes. Olha, sabem como é que se chamava uma telenovela cujo protagonista era um famoso pintor espanhol? Não. Era a Novelasques. Não há condições para trabalhar assim. Muito bem. É uma segunda-feira. Muito bem. Bem, sabiam que já há portáteis com inteligência artificial em que é possível, através do co-creator, criar imagens em tempo real? Tipo, vocês descrevem o que querem e ele faz. Ana Galvão, vestida de sevilhana, a comer uma paella e aparece. Eu sabia. Tu sabias? Sim, no outro dia estive na FNAC e explicaram-me isso. Não estás a dar nenhuma novidade? A mim também estive lá a esclarecer dúvidas com um expert em tecnologia. Ah, não me digas que é o mesmo. Eu achava que era um tratamento especial que ele gostava a dar a mim. Não, não. Os experts do FNAC têm paciência para explicar tudo a toda a gente. Não se sintam especiais. Agora fiquei triste também. Também fiquei um bocadinho em baixo. A FNAC chega sempre primeiro às grandes novidades tecnológicas. Aqui as minhas amigas chegam sempre em segundo lugar. É Ezeco, neste caso. É Ezeco também uma coisa de tecnologia. É. Vai lá perguntar ao teu amigo novo da FNAC e depois diz como é que correu. E o Ezeco. Aconteceu-me uma coisa estranhíssima. Deu-me uma súbita vontade de ver novelas. Isso é estranhíssimo. Porquê? Porque há anos que eu não via. Eu não percebo de onde é que surgiu este desejo. Eu atualmente, na televisão, só vejo praticamente futebol e mais nada. Estamos a maio, sensivelmente, desta primeira parte. 0-0 neste Portugal-Xéquia. Jogo de estreia da Seleção Portuguesa neste Campeonato da Europa. Fala já para Nuno Mendes. Logo após esta partida, não perca a estreia da novela. A promessa, nova superprodução da SIC. Atenção ao remate. Muitas vezes, muitas vezes. Estavam tão distraídos com a novela que quase perdiam um golo, não é? Vai lá que a Seleção ajudou nesse primeiro jogo, falhando quase sempre o alvo. Se não imaginei a barraca que era, não é? Os comentadores não relatarem o golo porque estavam a falar do novo papel de Lourenço Ortigão na novela da noite. Novamente aqui, Bruno Fernandes a perceber que tinha espaço para a sua meia distância e a ganhar mais um ponto a perca. Dizia a boca, nova superprodução da SIC, que extrai a novela à promessa, logo após o apito final deste Portugal-Xéquia. Isto faz lembrar aquela história, provavelmente o mito urbano da Coca-Cola fazer publicidade de forma subliminar em filmes nos anos 50. Sim, subliminar, sim, mas continuas. Sim, sim, tipo, sem dar as contas, ficava cheio de vontade de adquirir aquele refrigerante. Aqui é um pouco menos subtil, mas uma pessoa que só queria ver o Portugal-Xéquia começa a ficar cheia de vontade de ver a promessa. Às tantas eu já estava. Tirem o Bruno Fernandes! Tragam-me, mas é o João Catarré! Anda a bater! Promete muito a participação da Seleção Portuguesa neste Campeonato da Europa. A propósito, logo a seguir à transmissão desta partida aqui na SIC, não perca a estreia da novela, a promessa, nova superprodução SIC. Não foi nada a propósito, não é? Promete muito a participação da Seleção a propósito disso. Isto foi mesmo metido a martelo. Pior só se na flecha de interview perguntassem ao Francisco Conceição. Sente que é a grande promessa do futebol português. Ah, e por falar nisso, o que é que vai fazer agora depois do banho? Sugiro-lhe que veja a nova superprodução da SIC. Diogo Costa está a acabar o jogo, a bater forte e acaba! Acaba a partida, Portugal estreia-se a ganhar no Campeonato da Europa. Portugal 2, cheque a 1. Aqui a 30 segundos a estreia da novela à promessa. É só estreia, só estreia! Nem deixam respirar, uma pessoa nem tem tempo de saborear a vitória, leva logo com a promessa em cima. Agora, vocês perguntam se este método agressivo de vendas resulta. Joana, este método agressivo de vendas resulta? Comigo resultou, estou completamente agarrada à promessa. Jura? Não, isso era outra. Por acaso eu também vi na altura, ou jura, era na fase em que ainda havia novelas. Era espetacular porque aquilo parecia o sexy em cidade à portuguesa. Esta consegue ser pior porque é uma espécie de Emily in Paris, neste caso Emily em Montalegre. A sério? Então é sobre uma rapariga norte-americana que se chama Emily, não é? Que vai para Montalegre. Não, não. É só sobre uma rapariga de Montalegre chamada Verónica que quer muito ir viver para Lisboa. Mas quando digo muito, é mesmo muito. Agora, vamos lá, se nós não saímos desta aldeia, nós não queremos esta de ser umas parolas. A sério que quer chegar a raízes neste fim do mundo? Embarque-se. O que é isto? O que é isto? Isto é uma segunda-feira normal em Montalegre. A Sara Jéssica Porca. Isto é uma segunda-feira normal em Montalegre. Aparecem uma data de caretos com os seus fatos coloridos e chocalham a menina. Isto lá acontece a toda hora. Outra coisa que acontece muito. É para ser rural. As pessoas referirem-se à sua terra natal como fim do mundo e parvónia e aos seus conterrâneos como parolos. Para! Vai! Vai-te embora! Estás rindo aqui? Para! Tu és a única que não acha que a nossa vida é uma ciência. Ai! Prónica, já chega! Vá lá! As verdades custam a ouvir, não é? Mas eu não vou parar até tu dizeres que sim, que devíamos ir para Lisboa. Mãe, não mete uma coisa na tua cabeça. A nossa vida é aqui. Eu tenho trabalho. A mãe e o Nuno têm vida feita e Lisboa não é isso que tu pensas. Ou não? Não. Que a parvónia é melhor, queres ver? A parvónia é melhor. Isto sim, é uma novela para toda a família. Porquê? Porque até as crianças de 3 anos percebem, uma vez que eles explicam tudo muito bem explicadinho, eles não deixam nada nas entrelinhas. Estas duas irmãs, enquanto conversam casualmente, anunciam que a mãe e o Nuno têm a vida feita e só falta dizerem qual é o grupo sanguíneo deles. Olha, não explicam tudo, tudo, porque não dizem que empregos é que o Nuno e a mãe têm, por exemplo. Ai, não? Não perdes pela demora. Estás mesmo que a mãe é feliz a remandar meias e o Nuno a trabalhar naquela oficina amanhosa? A única pessoa que está mal aqui é estúpida. Ao fim de um minuto e meio de novela já sabemos que, um, a Laura tem trabalho em Montalegre, dois, o Nuno e a mãe também, três, a Verónica quer ir embora daquela parvónia. Eu só sinto falta de saber porquê, não é? Qual será o verdadeiro objetivo de Verónica? Mas para isso provavelmente terei de ver a novela toda. Ou então esperar só mais 15 segundos. Ô Laura, vão lá, vão lá, vão lá, por favor, fala com a mãe. E se for tu falar com a mãe, ela ouve, tu tu sabe que ela é tudo, ela faz tudo o que tu queres. Estás me sentindo tão infeliz, porquê não voltas a estudar? Ou melhor, porquê é que não vais trabalhar? E se esqueces essa ideia estúpida de ficar aqui? Não, trabalhar é bem todo mundo. Tenho-se aqui, eu não quero fugir, eu quero ser rica. Ah. Então deixa de ser preguiçosa. Há um bom começo. Verónica quer ser rica. E uma vez que estamos dentro de uma novela, eu só vejo uma forma disso acontecer, que é casar com um rico. Claro. Até porque trabalhar é uma seca... E ela é preguiçosa. E ela é preguiçosa e dá cenas de novela muito desinteressantes, não é? Imaginem uma telenovela em que a personagem principal está 8 horas por dia no escritório, não é? Isso é que era. Mas a Verónica não é o único elemento da família a sentir uma grande urgência de sair de Montalegre. Ela partilha esse sentimento com um custódia galego, a sua avó. É muito comum as senhoras de idade quererem abandonar a sua terra e ir viver para Lisboa para ficarem mais perto do Colombo. Devíamos ir a sair daqui, na capital, não falta trabalho e bem pago. Eu já estou cansada de ouvir essa história. Imagina-nos a viver numa casa onde não nos falta nada. Tu não sonhas com uma vida melhor para a nossa família, para os nossos meninos? Sonhos. Sonhos não é cheia de irrigar ninguém. Nós temos os fontes morais. O doutor António é um bom homem, é aqui da aldeia. Ele prometeu ajudar-nos. Não, a Laura tem aqui o emprego dela e não vai abandoná-lo. A Laura é boa enfermeira. A reja trabalha em dois tempos. A Laura tem aqui o emprego dela e não vai abandoná-lo. Faz uma ótima, Sofia Alves. Bem, nós temos os fontes morais, diz a avó, que é outra coisa obrigatória nas novelas portuguesas. Uma família rica com dois apelidos. Quem serão os fontes morais e de que forma se relacionam com esta família tão pobre? Nunca há um Lopes. Não, nunca. Para não ficarmos muito tempo nesta agonia de não saber, o telefone toca imediatamente. A avó atende. E do outro lado está a personagem mais recorrente nas nossas novelas. Quem? Que é a empregada fardada que trabalha em casa da família rica. Estou? Sim. Gurdas, tens duvidades para mim? Eu preciso dar uma resposta ao meu patrão. Ainda não. Mas estou a trabalhar no assunto. Teres-te de paciência. Por que tanta demora? Tu sabes que isto é uma oportunidade única. A tua neta vai ficar rica com a vida feita. Eu sei disso. E a minha Verónica também. Mas tu achas que é fácil convencer uma rapariga a casar com um paralítico? Ai, que pergunta. Não estavam à espera. Não dava-vos à espera, não. Não esperava. Eu também não. Finalmente uma alfada de ar fresco é uma temática da qual pouco se vale o casamento de pessoas com mobilidade reduzida com pessoas que desejam ter mobilidade social. Assim que a empregada fardada desliga o telefone, entra o doutor Fontes Moraes e explica imediatamente o que é que se passa com ele e com o seu sobrinho paralítico. Do nada. Do nada. Como se a empregada fardada não estivesse já fartinha de saber. Isara. Isara. Há quanto tempo é que o médico me diz que eu tenho a união em Ismael? E que posso morrer a qualquer momento e deixar o Miguel sozinho? Ah, doutor. Deus nos livre e guarde-me. Eu pedi-te que arranjasses uma noiva para o meu sobrinho. E tu garantiste-me que eles conseguiram uma boa moça para ele. Onde é que ela está? Isto fica tudo tão bem explicado no primeiro episódio que eu não sei como é que vão encher os outros 327. Assim que preocupa-se, de facto, com o bem-estar do telespetador. Não quer que ele vá para a cama com nenhuma preocupação, tipo, a matutar no assunto, não é? Porque será que querem arranjar uma noiva para o jovem paralítico? Tanto tempo, depois do baneurismo. Põem logo as cartas todas na mesa. E agora, o momento em que descobrimos que Laura, a irmã que não quer ser rica e que por isso mesmo é enfermeira, profissão que garante que nunca vai enriquecer, tem um segundo emprego e ela à noite esgueira-se de casa para ir para um bar da alterna. Não posso querer. Assim vestida de enfermeira marota. Não, não. Ela no bar da alterna é só cantora. Mas veste-se de forma estranha na mesma. Então vai demorar muito? As roupas que me está a dar são cada vez mais mínimas. Eu tenho mesmo que usar isto. Mínimas. Eu só venho cantar. Senhora artista, ouveste-se e só não sentas o cu no meu palco. Estão sentindo-te? Eu adoro que na mesma frase ele se dirige a ela como senhora artista. Só faltava a senhora dona, excelentíssima senhora dona artista. E depois usa a palavra e as pessoas sentam o cu. Então lá vai ela. Como é que eu hei de escrever isto? Com uma roupa. Que era suposto fazê-la parecer uma mulher da má vida. Mas que na verdade faz ficar a parecer simplesmente a Taylor Swift de Vilar de Perdizes. E perguntam vocês. Mas o que raio vai a Laura cantar num bar da alterna? Mas oh Joana, o que raio vai a Laura cantar num bar da alterna? Obrigada, vocês hoje estão com excelentes questões. E vocês não imaginam. Porque a Laura pega na sua guitarrinha e canta aquilo que eu descreveria como... Bem, eu nem vou dizer para não estragar a surpresa. Portanto quero só que visualizem todas esta cena. Uma data de homens assim como ao ar. Então peraí, para lembrar os ouvintes, isto é novela promessa. Sim, e é bar da alterna em Trás-os-Montes. Uma data de homens assim como um bocadinho mau aspecto, não é? Apagar copos de champanhe, acompanha-nos. Enquanto uma menina com ar cándido está sentada no meio do bar com a sua viola a cantar isto. Aprendi na vida a sonhar que um dia Poderia vir a ser uma cantora, sabia É verdade. Acontece imenso. Espera, espera, espera. Na minha guitarra escrevi o destino Misturado com as mentes. Nos Onda Shock, tivemos juntas nos Onda Shock. Divino, 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 divino. Toda a gente já com a lanterna do telemóvel. Na minha guitarra. Ora, uma espécie de baladão da Mafalda Veiga, que é muito usual em Bordeus, como se sabe. Se as mães de Bragança soubessem que é isto que se passa nestes estabelecimentos, não tinham ficado tão incomodadas naquela altura, não é? Entretanto, e graças à Verónica, irmã que quer ser rica, e é por isso a irmã má, toda a família descobre que a irmã pobre canta num bordelo e o irmão Nuno fica desvairado. Há mais um. E é que o desvairado o teu irmão diz que quer matar. Laura, ele recebeu um vídeo no telemóvel, um direto. Eu vi de relance, mas era a Laura quase despida, a cantar no Noites Quentes. A avó também viu, não viste? Esquente-te, mas isto não é aquela casa com meninas em chaves? Tu queres ver que a tua irmã é possivelmente uma das concorrentes do Próximo da Voz? Mas é incrível, porque eles queriam metê-la num sítio que causasse escândalo, mas a fazer uma coisa inocente. Exatamente. Bora por lá cantar. Está injusto, está injusto. Bom, entretanto, as duas irmãs, a que quer ser muito rica e a que quer muito ser enfermeira e cantora, portanto insisto mesmo em ficar pobre, discutem vilo lentamente e sem querer derrubam uma vela e pegam fogo à casa. Mas é pegar fogo literalmente, não é? Tipo, Laura atuou no Noites Quentes e a pista pôr fogo. A nossa vida também é transformada em cinzas, filha. Talvez dê para recuperar alguma coisa. Recuperar o quê? Ardeu tudo. Parece castigo. Nós temos, até temos bola. Temos quase emprego certo para toda a gente. O que é que ficamos aqui a fazer, Maria? Há sempre uma forma de recomeçar. É, Maria que teimosa. Muito robuste. Já não temos casa. Eu já não tenho trabalho. E ninguém me conhece em Lisboa. Talvez eu consiga arranjar alguma coisa por lá. Pronto. Bem, está feito. É melhor irmos embora. E lá vão todos. Ardeu tudo, vai daí a vossa sugera, então bora para Lisboa, assim como assim. Ficámos sem casa aqui, portanto siga. Siga quer dizer como a paragem curta no caminho. É só para avisar que saímos em Fátima. Vamos sair em Fátima porquê? Oh menina, mas és surda. Mas não estás a ver que a mãe quer ir agradecer a Fátima? É que não, amiga. Não vais haver até aqui, também tenho que acelerar uma vela. Calma lá. Então a casa fica reduzida a cinzas por causa de uma vela. E eles vão a Fátima acender uma vela. Bem visto. Isto é brincar com o fogo. Entretanto, em casa dos fontes para a de mel. Não era fontes morais? Ah, pois era. Não eu sabia que eles tinham um nome tipo rua. Elas chegam hoje. 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 Acho que tipo de pessoas decidem uma mudança destas no próprio dia, Isadora. Que tipo de gente é esta? Mas eu aposto que são pobres. Ele fala assim sempre. Mas quer dizer, eu partilho a dúvida do senhor. Pois é, José Wallenstein, como não. Eu acho que são o tipo de pessoa que aparece numa novela da SIC, não é? Portanto, a casa arde, eles compram um bilhete de autocarro e abalam nesse mesmo dia para irem viver para a casa dos ricos. É lá que vão encontrar a mulher do senhor muito rico, que é obviamente muito má. Muito má, claro. E o rapaz paralítico, que é muito maltratado pela senhora muito má, que lhe explica todas as maldades que lhe faz. Vais comer ou tenho que enfiar isso tudo pela boca abaixo? A luz da câmera está a ver-te. Quer dizer que o teu tio nos está a ver. Não queres olhar para a câmera, sorrir, acionar. Ah, pois é, não podes, não é? É incrível como eu tenho que aturar isto na minha própria casa. A luz deixou-te piscar, quer dizer que o teu tio nos está a ver. Já percebeu que nos damos lindamente, não é? Vamos só ir aqui buscar uma coisa. Nós estamos desgastados como casal, sabias? E a culpa é tua. Tornaste-te uma carraça nas nossas vidas. Isto é muito bom, porque o rapaz podia estar confuso a pensar porque é que a tia o odiava, mas ela deixa bem claro porque... Ela explica tudo. E deixa bem claro também, para quem quiser ouvir, que o vai sedar. Não vai ele ficar um paralítico com muita genítica. Genítica, não. Genítica. Sempre a mesma coisa. Abra a boca. Abra a boca, eu vou-te sedar. Eu não vou deixar respirar. Deixa de sedar. Agora engole-te. Estás a ouvir? Estás a ouvir. Engole-te. Engole-te. Eu não largo e não respiras. Não respiras. Engole-te. Parece um audiobook, não é? Em vez de simplesmente lhe enviar os comprimidos pela goela abaixo, ela vai narrando o que está a fazer. Caramba! Filho da mãe deficiente, b****! Desculpa-me, desculpa-me. Manhã tomas quatro. Que é para ver se está calmo. Não sei se ouviram, mas ela diz, amanhã tomas quatro. Melhor do que descrever as sedícias de um momento, só mesmo anunciar maus tratos futuro. Amanhã levas com quatro comprimidos, que é para veres como elas mordem. Eu, é que amanhã em princípio já não vejo, porque um episódio bastou para entender tudo. Estás a brincar? Eu não, eu agora quero ver tudo. Está feito. Quero saber o que é que acontece às manas. Vocês sabem como é que se chama uma telenovela sobre apenas chocolate e avelãs? Telenutella. São oito e meia, muito bom dia. Esta é a Renascença e já agora o Extremamente Desagradável, com dá-se criada para usar todos os dias por muitos anos e FNAC cultiva a diferença.